Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Você sabia que desde o início eu era o escolhido? O irmão é tencioso e o seu filho é o favorito. Doce o coração puro, talento de se invejar. Meu único objetivo sempre foi te orgulhar. Eu cresci e descobri o que eu podia fazer. Cri aqui sinais que invocavam o poder. Eu estudei, me dediquei mais do que qualquer um. Quando havia anos, criou selos pra nos ajudar. Eu gastei fases da minha vida pra herdar no Ju. E fui além do que o meu pai poderia pensar. Mas meu pai, eu me perguntei onde isso vai levar? Se tal poder gera guerras, não vou me perdoar. E fujo de paz, só que o mal nunca se fez ausente. E algo mais, não sei que me enxergava diferente. Ele me disse que eu tinha uma força pra despertar. E pra eu despertar ela o amor tinha que abandonar. O meu irmão em perigo, eu não pensei duas vezes. Quanto mais forte o amor, pior fica somente sã. A emoção aumentou tanto com medo de perder ele. Que gerou uma mudança ao despertar no Sharingan. O poder ir unir o mundo ao meu favor. Mas eu não fui aceito para ser seu sucessor. Eu sou a noite mais escura que vão conhecer. Eu sou a vingança e hoje forma de poder. Eu sou aquele que vai comandar isso tudo. A funde do poder absoluto. O amor então mudou. Eu me tornei mais amargo. Será que ódio se gerou? Ou sempre o deixei guardar. Eu já não era mais o mesmo, me tornei mais violento. O poder requer esforço e esforço vem com treinamento. Disseram que eu era duro e que não queriam treinar. Qual é o problema? Porque ninguém tá vindo me enfrentar. Uma missão entre eu e a Shuri a decidir. Qual de nós iria suceder o meu pai no fim? Certeza do meu sucesso é algo que eu prevejo. O poder. Eu terminei essa missa em primeiro. Você sabe o quanto eu treinei para te suceder. Você tem ideia do que eu fiz pra ter esse poder. Então repita pai o que acabou de se ser. Como assim você não vai me escolher? Eu desertei minha família e ali jurei vingança. Pra evoluir meus olhos eu matei quem me acompanha. Alimitei esse ódio e voltei com a esperança. De mostrar pra cada um qual é o conceito de matança. Eu era o melhor porque não me escolheu. O amor é desnecessário se não entendeu. Através do medo eu irei ser alguém justo. Com poder. Com ele eu irei mudar o mundo. A Shura não fique achando que vai me vencer. Se eu não for o escolhido então ninguém mais vai ser. A Tachua de cara desço. A Tachua que me desço. Vão mudar o mundo do meu jeito. O poder reune o mundo ao meu favor. Mas eu não fui aceito para ser seu sucessor. Eu sou a noite mais escura que vão conhecer. Sou a vingança e o ódio em forma de poder. Eu sou aquele que vai comandar isso tudo. A fonte do poder absoluto. Pai, até que eu destruo a Shura. O seu povo excluo o ninchu da face da terra. Eu não pretendo parar de lutar. E até eu fazer isso, a minha alma reencarnará e lutará. Não importa o quanto demore. Eu juro. E para você que ficou até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa. A parada é a seguinte. Você já imaginou um dia você desenhando os principais personagens de anime perfeitamente e seus amigos e sua família ficar babando do seu lado, te perguntando como você desenha tão bem? Estou falando, mano, de você aprender a desenhar os seus personagens de anime favoritos em apenas 7 dias. Mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar. Porque hoje a minha amiga Maiara Rodrigues te ajudou mais de 100 mil pessoas. Pessoas que são igualzinhas a você a desenhar qualquer personagem de anime. Inclusive, só para você que assistiu esse canal, tem um desconto exclusivo. Só que é por tempo limitado. Então clica aí no primeiro link na descrição e compre já o seu antes que acabe. Então, tá esperando o que para aprender a desenhar os seus personagens de anime favoritos? Clica aí agora e garanta o seu!